Eu queria que isso te inspirasse, certo? Por favor. Graça e paz, igreja! Graça e paz! Lando, você me deixou emocionado aqui. Me falaram de você, a Lina e o Fábio falaram, nossa, lá na igreja tem um líder que ele antevê o futuro. Eu falei, eu quero conhecê-lo. E fiquei mais feliz, saber primeiro que você é corintiano. Depois que eu cheguei aqui e vi tanto jovem, tanto jovem, tanto jovem, acendeu uma chama tão grande no meu coração e Deus tirou um pouquinho que restava de dúvida. E eu tenho certeza que a nossa geração vai mudar a história do mundo. Você crê nisso? Então diga glória a Deus. Eu quero ser bem rápido e dizer que o livro que eu estou escrevendo se chama Jovens Falcões. Nesse livro, eu entrevisto dez jovens, muitos deles saíram de um estado de pobreza extrema, mas por conta da coragem, da determinação, da ousadia, eles deram a volta por cima e se tornaram protagonista de suas próprias histórias e da história do país. Um bom exemplo é uma menina chamada Tina Tonete, que morava com os pais no Rio Grande do Sul, mas depois de um período de chuva perderam tudo. O pai, com um restinho que sobrou, veio para São Paulo, comprou um terreno e construiu um barraco. Quando ela tinha 18 anos, começou a trabalhar numa ONG, foi crescendo, crescendo, expandindo a sua visão. Com 22 anos de idade, pais mil senhores, ela fundou o seu próprio banco, o Banco Pérola. E agora, ela visita a favela, localiza jovens, que são de alguma forma talentosos, talentosos e pergunta para eles, o que você quer ser na vida? Olha, eu quero ser um cabeleireiro. Então, você precisa montar um salão de cabeleireiro, ser um empresário, mas ele diz, eu vivo num estado de pobreza extrema, num estado de ampla miserabilidade, mas ela diz, seus problemas acabaram. O nosso banco vai abrir o seu salão, você vai ser um cabeleireiro, vai gerar emprego, vai gerar renda e vai gerar crescimento para o país. Isso é uma história de perseverança. Outra grande história, ela está no meu livro. Todos esses jovens estão no meu livro, todas as entrevistas já estão prontas. Outro exemplo, Nando, é uma menina que nasceu na roça, numa cidade chamada Jacarezinho, no Paraná. E por conta dela sair da roça e ter que estudar no centro, ela atravessava todo aquele matagal, chegava na escola cheia de poeira no rosto. E ela era gordinha. Os outros alunos caçoavam dela, dava muita risada, ela sofria de bullying. Mas com 24 anos de idade, ela olhou para a mãe dela e falou, mãe, eu vou ser prefeita dessa cidade. A mãe falou, menina, tu está maluca, a gente vende fruta na feira, não tem condições para nada. Mãe, eu vou ser prefeita dessa cidade. As pessoas disseram, então faz o seguinte, Tina, se candidata a vereadora, depois você vem a prefeita. Não, eu vou ser prefeita dessa cidade. Ela se candidatou a prefeita e pela primeira vez na história de Jacarezinho, Paraná, uma mulher de 24 anos foi eleita com 55% dos votos válidos naquela cidade. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus! Um dia ele assistiu a família Lima tocando no programa da Ana Maria Braga. Depois o governo do estado levou um programa chamado Projeto Guri. Ele entrou num projeto e falou, mãe, eu quero aprender a tocar violino. Mas eles não tinham dinheiro para comprar um violino. A tia foi e comprou um violino para ele de presente. Toda tristeza, toda angústia, ele canalizou naquele violino. Começou a aprender, a aprender, a tocar, a tocar. Depois de 4 anos, ele ganhou todos os prêmios possíveis que o jovem podia ganhar no mundo musicista. E foi considerado um dos maiores músicos dessa década. Foi tocar na França, em Paris, em toda a Europa e tocou com os maiores músicos do mundo. Isso prova o quê? Que o jovem pode ser aquilo que ele quiser. Que por mais que as pessoas mintam e dizem que o jovem não tem talento, que o jovem não pode ser um agente de transformação, que o jovem não tem potencial. Deus nos trouxe aqui, me deu essa oportunidade para dizer que o jovem é o grande potencial do mundo. Que o jovem pode ser seguramente aquilo que ele quiser. E se você tiver coragem, ousadia, determinação, força de vontade, eu tenho certeza que você vai sair desse encontrão determinado a mudar o mundo. Porque a geração de 70 lutou contra a ditadura militar. Mas essa geração, eu profetizo em nome de Deus, que nós vamos lutar contra a drogadição, contra a prostituição, contra a mentira, contra o pecado, contra o roubo, contra o sexo. E nós vamos deixar a nossa marca nessa terra. E agora eu encerro. E agora eu vou encerrar dizendo que eu descobri uma menina que mora na Califórnia. Ela é formada em quatro cursos. Eu sei que um é matemática, administração, ciências da computação. Uma menina sensacional. Ela trabalhou no Google, em All Street. Trabalhou na Microsoft. Participou de um churrasco na casa do Bill Gates. Depois um grupo de pessoas trabalhavam na Microsoft. Saíram e decidiram montar a sua própria empresa. Como ela fala do futuro, como se já tivesse vivido ele. Tipo o Nando, assim, que fala do amanhã, como se tivesse chegado no amanhã. Era pra você ter dado a glória a Deus, mas tudo bem. Ela pegou e foi pra essa empresa, se tornou o céu da empresa. E tem um detalhe. Lá tem cerca de 23 a 30. O céu da empresa, vamos colocar o que é o céu, só pra... O céu é o cargo... É o cargo de gestor principal de uma empresa, tá? Hoje que é o que ela é. É o que manda. Ela coordena um grupo de aproximadamente 30 engenheiros de comunicação. Só pra você ter uma noção. Essa empresa fica dentro do Vale do Silício. Vale do Silício fica todo o aporte tecnológico de criação dos Estados Unidos. Ela tem 23 anos, é tida como um dos maiores cérebros daquele país. E tem um detalhe. Ela é brasileira. E tem um detalhe. Veio da pobreza. E tem um detalhe. O pai dela olhou pra ela e falou. Você vai pros Estados Unidos, mas se me ligar, pedindo um real, você vai ter que voltar. Ela falou, pai, do primeiro dia até o último dia que eu chegar naquele país, eu vou trabalhar e vou escrever uma nova história na minha vida. Jovem, até quando você vai ficar chorando com a cabeça baixa e dizendo que não dá? Eu falei com ela via Skype há dois dias. Ela falou, eu vou te dar entrevista. Eu saí correndo e falei, meu Deus, como que eu vou pra Los Angeles, pra Califórnia? Que eu não tenho dinheiro porque eu sou trabalhador. Minha mãe trabalha limpando uma creche. Minha casa não tem reboco por fora. Eu sou um sonhador. Embora eu tenha escrito o maior livro da história da universidade, eu não tenho condições de ir. Cinco minutos antes. O Nando me ligou me dando uma notícia. Eu falei, Nando, ora por mim que eu vou atrás de uma passagem pra Califórnia agora. Eu entrei dentro da sala do gabinete do prefeito e falei, prefeito, meu nome é Eduardo Lira. Eu tenho 23 anos de idade. Vou escrever um livro e estou escrevendo um livro que vai transformar a história da juventude brasileira. E quando alguém me perguntar como você chegou lá, eu quero dizer que o prefeito Francisco Pereira de Souza me abriu a porta quando os meus recursos estavam escassos. Me paga a passagem pra ir pra América. Ele falou, tá pago a passagem, quando você voltar, a gente te abençoa ainda mais, porque você vai vencer, menino. E agora, eu quero encerrar dizendo só uma coisa. Esse livro tem 10 entrevistas sensacionais, impressionantes, transformadoras. Nós vamos lançá-lo mais ou menos daqui uns 75 dias. Nós vamos mudar o estilo de vender livro no Brasil. Por quê? O livro é muito caro. Muito caro. Você vai com a sua namorada no shopping, deixa 30 reais no McDonald's, 40 no cinema, mais 15 pra chupar o sorvete. Se a namorada diz, vamos na livraria, você sai correndo porque se ela quiser um livro, não vai ter mais dinheiro pra comprar. Então, o jovem não vai na livraria. Então, a gente vai resolver dois problemas crônicos no país. Primeiro, nós vamos baratear o preço do livro. De 40 reais, 50 reais, nós vamos vendê-lo por 9,90. E segundo, a gente vai pegar a livraria, vai colocar nas costas e vai levar até a casa do jovem. Por quê? Porque nós estamos montando uma ampla equipe de venda de livros de porta em porta. De porta em porta. Então, nós vamos mapear os setores mais pobres do país. Vamos com a equipe. O jovem, 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 o jovem bate na porta da casa do outro jovem. Olha no olho dele e diz, eu tenho um livro que vai transformar a sua vida pra sempre. O jovem compra o livro por 9,90, mas não compra só o livro. Compra um site, serviço. Nós estamos elaborando um site chamado Gerando Falcões. O jovem entra, se cadastra no site, põe um e-mail. Todos os dias ele vai receber outras entrevistas de jovens que estão fazendo alguma coisa sensacional na comunidade. Vão receber artigos de especialistas falando, tipo assim, cinco passos pra passar no vestibular. A importância de ser um jovem empreendedor. Por que você não pode se envolver nas drogas? Ou seja, nós vamos dar um curso rápido do que o jovem tem que fazer pra mudar na vida e pra se transformar. Mas isso ainda não é tudo. Nando, vou passar o microfone agora. Você comprou o livro, você teve acesso a um produto sensacional que é a inclusão digital através do site. Daí o vendedor diz assim, agora, você se dirige até a central dos jovens falcões. Deus vai nos dar um ônibus preto. Nós vamos desenhar, pintar um falcão com as asas abertas e um céu muito lindo por trás. Lá dentro do ônibus nós vamos desconfigurá-lo, pois vamos tirar todas as cadeiras, vamos colocar luz e som ambiente e vamos colocar também cinco guichês nesse ônibus. Um guichê vai ter um médico, um psicólogo, um dentista, um cabeleireiro e um professor de educação física. O jovem entra lá, corta o cabelo, obtura o dente, faz um check-up médico, conversa com o psicólogo e ganha uma planilha de como sair do estado de sedentarismo sobre a importância da atividade física na sociedade. O que fizemos no único dia, nós entramos na sociedade e mudamos a vida do jovem para sempre. Se você acredita no projeto, bate palma, diga aleluia, glória a Deus. E agora, Deus tocou numa coisa muito forte no meu coração. Nós temos uma equipe de cinco pessoas que estão trabalhando insanamente, a empresa ainda não existe oficialmente, mas já tem cinco pessoas trabalhando de graça, de graça, de graça, de graça, porque acreditaram no projeto. Eu selecionei algo em torno de dez, cinco, seis, sete nomes para fazer o prefácio do livro. Oscar Niemeyer, porque já está no livro. Nizanga Nais, porque é o publicitário mais influente no Brasil e no mundo e é brasileiro. Fernando Moraes, porque é o maior jornalista do país. Eliane Brum, porque é a mulher que mudou minha vida, repórter da época, que já ganhou mais de 40 prêmios de jornalismo. E o Marcelo Taz, da TV Bandeirantes. Eu estava sentado no meu lugar, Deus ministrou algo muito forte no meu coração. E ele me disse que o convite não deve ser feito para Oscar Niemeyer, que é o maior arquiteto da história do país. Nem para o Marcelo Taz, nem para o Fernando Moraes, nem para a Eliane Brum. Eu quero oficialmente convidar o Nando, o pastor Fernando Diniz, para escrever o prefácio dos jovens falcões. Eu acredito que esse projeto vai mudar o mundo. E nós vamos alcançar, segundo o plano de negócio, em 14 meses, 1 milhão de jovens. Em 14 meses, 1 milhão de jovens. Nunca na história do país, um jovem de 23 anos conseguiu vender 1 milhão de livros. Nós vamos fazer esse livro chegar na casa de 1 milhão de jovens. E eu quero plantar uma semente em 5 corações. Eu quero dar de presente 5 livros para 5 jovens que querem mudar o mundo. Onde está você? Calma, 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 calma.